Oi, bom dia. Oi, o que que eu posso te ajudar? Eu preciso de três testes de gravidez. Três? Pra ti? Pra mim. Mas que idade que tu tem? Ai, faz diferença. Eu vou pegar aqui. Três, né? Mas tu não veio aqui, acho que mês passado, comprou a moxilina. Veio. E tu não sabia que a moxilina corta o efeito do comprimido? Não sabia se eu soubesse nem estar aqui. Ninguém me falou. Posso apagar já? Aqui ou lá? É lá no caixa, pode passar. Tá bom, obrigada.